Ansiedade. F gremiu. Ansiedade. Tudo bem. Ficando com uma mina e conversamos todo dia. Tá. Mas outro dia ela me mandou uma figurinha tua que eu nunca tinha enviado. Ai! Caralho, mãe. Que leitura que tu teve, doido? Caralho, mané. Então é assim que o jovem... Grave, hein? É grave, hein? Semana passada eu estava conversando. Caralho. Não, não. Tô ficando com uma mina e conversando todo dia. Outro dia ela me mandou uma figurinha tua que eu nunca tinha enviado. Tipo assim, tu nunca enviou pra ela. Caralho. E ela te enviou uma que tu não tinha. É isso? Caralho, mané. Tu nunca tinha visto a figurinha. Aí ela te mandou uma. Só que você achou que você era o único que mandava coisa do Casemiro pra ela. Tu tem que dar aquela famosa, né? Cara, deixa eu te perguntar. Sabe como quem não quer nada? Tipo do corno manso. Tu tem que ser manso. Pô, mãe. Como é que tu conseguiu essa figurinha? Eu não tinha. Rindo, né? Rindo, né? Fingindo que você tá rindo, né? Uma questão de... Sou um cara muito curioso. O ser humano ele é naturalmente curioso, né? De onde viemos, para onde vamos, né? Com curiosidade, sabe? Você poderia, né? Meter o nem eu tenho essa. É, tipo assim. Essa figurinha. Essa eu nem tinha. Tá ligado? Como é que é? Aí ela vai falar. Pô, meu amigo Lucas me mandou. Aí, doidão. Ansiedade. Um amigo meu mandou num grupo. Foda. Evita pra não arrumar coisa pra cabeça. Literalmente. É, ou você pode simplesmente falar assim. Ah, ela achou essa porra, tá ligado? Ah, ela achou essa porra em algum lugar aí. Foda-se, tá ligado? É melhor ver se tu nem trazer esse problema pra tua cabeça, cara. Esse chifre. Hum, fala lá. Nada demais. Bobaixa. Bobaixa, bobaixa. Boaixa. Obrigado.